Eu tô aqui, cê tá me vendo? Cê tá me vendo? Pronto, cadê você aí? Henrique? 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 Ah, oi, tchau! Estão preparados pra apanhar pra esse bicho aqui, desgraçado? Eu já perdi o meuzão no meu. A minha alma! Cuidado, pato. Nossa, calma. Tá coitado você, seu escudinho de merda. Eu vou tacar o nial aqui. Ai, cara! Agora ele tá vindo ameaçadoramente na minha direção, isso é um perigo. Eu vou matar! Não chegou. Ele vai ativar o raiozinho. Vamo ver quem que é o otário que ele vai. Eu mesmo. Viu, alguém deu sangramento. Cuidado, cuidado, esse ataque é pesado. Cuidado. Ele desistiu, ele voltou. Ele tá indeciso. Tranquilo. Morri. Parece que ele se decidiu. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Ah, que mula, cara. Por que que ele não foi imbécil que jogou lá pra baixo do elevador, velho? Por que que você não olha pro chão, cara? Por que que você não olha pra fazer assim? Por que que você não olha pra fazer assim? Tô vendo o jogo. Por que que o chá lá, tá vendo? É sempre assim, é o jogo. Não, agora é a hora, calma aí, agora é a hora. Pera aí, agora é a hora. Observe, observe. O que 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 é isso? O cara solta um high laser, que muito foda. Cuidado, patoé. Calma, calma, calma. Cara. Virou pra mim. Eu vou me render, velho. Só vê, só vê como é que tá. Não morre não. Ai, carai. Não vou morrer não. Ah, mano. Vou morrer. Calma. Parabéns. Calma aí que eu vou upar aqui, calma aí que eu vou upar. A gente tá sem elevador, muito cuidado. Porra. É bugadíssimo, né? A gente não subiu, tá? A gente não subiu, tá? Pode ir, cadê você? Estou na corrente. Legal que vocês usaram o Goldenval em vez de esperar o terceiro elemento. Arrolação. Toma aí na cabeça aí, ó. Faz nem cosquinha essa porra, hein. Coitado de você. Meu Deus. Nossa, levou uma tampada. Cuidado de no... Eits, não vai dar bem. Olha onde ele tava. Não, não, não. Vai ficar com esse pezinho, vem. Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha o chão. Calma, o fogo tava ali no chão, velho. Você não viu o fogo aparecendo, não? Chama o bombeiro lá. Tem que ter um... Essa pergunta é, será que a nossa build tá eficiente? Lógico que não. Ale, cadê você? Tô procurando uma arma com sangramento aqui, ver se eu tenho alguma... Não, mas não vai tá upado, adianta de quê? É. Vou botar um escudo de pera, vai dar pera nesse bicho, foda-se. Vai, vai dar certo. A panela vai te afundar no chão. Vai dar porrinha a tu no chão. É perigoso, hein? Ah, a série que pegou. Não, não. Caralho, a lua da lua, foda-se. De novo, cuidado, Ale. Você vai morrer. É. Tem um problema, a lua não tirou vida nenhuma dele. Porra. Não, calma, querido. O que é isso? O que é isso? Tira essa tampa aqui, doido, cara. Vai bater aí. Bate, bate, bate. Boa, boa. Toma, gente. Ai, nossa. Eu não miro nele, velho. Eu estou negando. Que isso, mano? Ô, cuidado. Nossa, mano. Que isso? Ele fez essa incerta, velho. É, foi eu, foi eu. Ai, cara. Tô parecendo aqui que só tem um. Ai, que do. Ai, ai, ai. Ah, não come um caranguejo. Boa, de primeira. Cuidado com esses malucos aí, porque... Onde? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você que avisa. Pô, mas cara, ele spawnou nem a frente. O que ele vai fazer, o quê? Ele que avisa. Já tá aqui, tá? Peraí, põe cada um pro... Peraí, põe cada um pro outro, velho. É, eu pulei reto pra cá. A gente dá pra pular no primeiro, né? Onde é que eu tô? Eu vou atrás do... Eu vou atrás do magro, vai. Eu vou atrás do gordo. Ninguém gosta do magro mesmo, né? Meu Deus do céu. Eu vou precisar dar... Eu vou precisar dar congelamento nele. Não tem jeito, senão... Toma! Vão matar o magro aqui daqui a pouco, tá, gente? Matamos o magro? Bate, 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 bate. Boa! Bolota, Pato. Cuidado, muito cuidado. Meu Deus do céu. Ui! A bolota é implacável. Toma, 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 taquilha, taquilha, fugaçada, perfura, corre, mata eles, mata eles, perfura, mata eles, ah é, é magia então, é magia então, toma então, toma então, tá morrendo, acabou minha magia, acabou, mata, obrigado, obrigado, meu Deus do céu, obrigado, o outro aqui, o outro, o outro apareceu, o que é essa, ah só para de bater a hora que ele morre, calma, calma, fica de olho, cadê, tem mais, eu não sei, que isso, o cara não aceitou que perdeu não, é emoção demais gente, não gostei disso aqui não, porra, muito emocionante, o que que houve, o que que aconteceu, apareceu outro gordo, gente, esse lugar tá sobrado, eu acho que vai ser legal ah não ah não é que bacana, viu gelo, gelo, obrigado, gelo de nada, foi um prazer em ajudá-lo cês viram que é fácil desviar dele né, ai nem não, ah, porra, eu me fodi porque o maluco virou pra mim do nada calma aí, calma, 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 eu queria não sair da borda do mapa, ai socorro, 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 essa aqui do mapa caralho mais um ataque, ele mora ah, vai rugir no caso da sua avó, vai o, Henrique, usa a paginha mais forte se tiver, sei lá ah, cê tá falando muito cedo vou rolar no colo desse poçarinha agora tá fácil, porque só tem um meu acabou pra você, meu querido, boa noite desviou uou, acabou então morre logo de graça caralho, tá brincando comigo, cara caralho, ele foi like a boss agora literalmente, cara cê tem que ir pro cozinho dele e bater nele o Ronaldinho Gaúcho acordando no rolê mais aleatório de todos os tempos olha ele levantando pra mim seu personagem tá parado droga, a última coisa que eu me lembro é que eu fui preso hum o que que aconteceu, Brasil? eu lembro que eu tava fazendo malabarismo com o MacGyver e hum e agora eu tô aqui, lá em Del, capital cinzenta pelo amor de Deus, lisei, mano fluidez de imagem, fluidez de gameplay, hein olha a fluidez agora do movimento, mano, olha a fluidez, a fluidez não, se eu desse ripoxa eu dar menos dano todo lagado, mano, todo fodido eu só acho que a gente não vai conseguir matar esse bicho tão cedo, viu destacar, acho que está opa, calma aí, o dano tá bom ai tá quedando aí pedra sério cara, você jogou em mim, cara vamos começar a bater na criança vai em mim, né vai em mim não, vai em mim sai daí, sai daí, sai daí nossa vambora ai, cuidado, cuidado errei feião tô indo, errei tô indo, tô indo tô indo nossa senhora vai, olha ele pega pega não deu pega perece perece ai, jura ai, acabou minha magia puta que pariu aqui e é por isso que eu não sou mágo calma me ajuda pedra 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 meu Deus, para de tacar pedra tem que tacar pedra nele a pedra é minha arma isso, rapaz, isso aqui não deu dano nenhum eu vou tacar esse aqui também eu não taquei tá pegando? não tá botando pushback da cara, né? ah, porra ainda bem que eu sei a hora de parar o golpe ei devia ter amado mais tem que dar uma porrada nele ai não, não, não meu Deus do céu ah, não ei, o Elio ta vivo que ih ih rapaz ih rapaz o que? ta com medo é? pato é o que? pato parece que ele morreu de vez pato o que? eu to brigando com bicho o radagon o radagon o radagon ele ta morto aqui mas a gente ele ta fingindo como que a gente dá tp pra ele? eita, morreu? morreu tá valendo gente ele me pegou ele morreu tá tpc tá tpc olha o dano do martelo o que? o que? o que? o que? o que? o que? ta caindo mundo ih cacete não podia acabar de outro jeito né? o que? 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 o que?